É uma ação que já vem desde a gestão anterior e hoje a gente consegue realmente ver que deu certo. Então a gente vai iniciar com o Boa Esperança e a partir de terça-feira, todas as pessoas que são moradoras de lá já podem procurar o setor de tributos para renovar o seu cadastro, para ver como que está certinho, porque daí às vezes não precisa esperar o dia 25 que vai ter a ação. Já pode antecipar e se tiver algum documento, alguma coisa que precise entregar, tem toda essa semana para estar entregando e também no próprio dia 25, onde vai efetivamente ocorrer a ação no bairro. Justamente a gente destacar isso, né, secretária, a população é importante procurar um pouco antes, justamente por essa questão de documentação. Isso. E assim, é bom relembrar também que a prorrogação do refis se deu justamente, né, por interesse e preocupação da gestão por essas pessoas que estão fazendo a regularização do seu imóvel, tem essa oportunidade de estar quitando os seus débitos com o refis. Com o refis agora a gente conseguiu prorrogar até 17 do 5. Então vamos aproveitar a população, o refis foi prorrogado, coloque as suas dívidas em dia com o município e com isso você vai trazer mais benefícios para o nosso município e para você também, porque agora a gente sabe que tem o IPTU premiado.